Salve salve Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Quero mostrar pra vocês o que foi que eu comprei Olha o que foi que eu comprei Aqui em Manaus custa 120 reais pra entrega Mas o rapaz fez pra mim isso daqui Por 100 reais Tá aqui, tô testando agora Tá na luz vermelha, tá carregando aqui Aqui você compra as baterias hoje de carro Já vem praticamente descarregado Eu não sei se é por causa da marca também Aí tá carregando Luz vermelha, carregando Luz verde quando acender tá carregado Tô fazendo um teste aí, né Tô falando comercial da marca não Tô apenas mostrando pra vocês aí Que É muito útil, né A gente tem que ter um carregador em casa Tem que ter Ainda mais eu que tenho carro e tenho moto A gente tem que ter Entendeu? Um abraço a todos Se inscreva no canal Quem ainda não se inscreveu Clica no sininho Que sempre tô atualizando os vídeos Do canal E se compartilhar Eu agradeço muito Um abraço a todos Fico na paz Até a próxima Tchau 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 Tchau